Fala galera! Messias Brasil! Mais uma vez com vocês aqui da cidade de Serra Talhada, Pronto Socorro das Panelas. Estamos para mais um vídeo e aproveitando já a oportunidade para agradecer o carinho, a atenção, a inscrição, o like. Obrigado por compartilhar. Obrigado por tudo. Sejam todos bem-vindos. Você que está chegando e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no Pronto Socorro das Panelas, acompanhe os vídeos, cada vídeo, cada um dos nossos vídeos com um detalhe diferente, uma aula nova e assim estamos juntos. Você aí, eu aqui, um forte abraço. Olha só, estamos aqui com o canecão da marca Rochedo. Canecão muito bom, uma alça super reforçada. Porém, como tudo tem fim, né? Acabou-se aqui, ó, o lugar de colocar a chave, tá? Tá sem fenda, sem estrela, tá sem nada aqui, né? E agora, Messias, não tem como soltar o parafuso, não tem como apertar o parafuso. Como é que vai fazer? Olha aí, ó. Enquanto balançava, o cabo ficava na minha mão. Mas olha só, vamos dar continuidade qual seria o pensamento, né? Nesses casos aqui, ó, quando não tem como você colocar a chave e também ele não tem como você soltar ela aqui, ó, o que é que eu ia fazer? Eu já estava aqui com a ferramenta na mão, ó, tá? Eu ia cortar os rebites aqui por dentro, tá? E depois que eu cortasse, eu ia arrancar o cabo. Quando arrancasse o cabo, esse suportezinho ia soltar, né? Então, eu ia serrar esse parafuso aqui e aí dava para colocar outro suporte novo e aproveitar o cabo, tá? Mas olha só, não mexendo para lá e para cá aqui, não caiu na casa da cliente, mas caiu aqui na minha loja, né? Então, o que eu ia fazer era isso aqui, ó. Eu ia fazer isso aqui, ó. Mas a gente tem aí surpresa, né? Então, o que acontece? Ele ia ficar assim, né, ó. Só mostrar para você rapidinho para você compreender qual era o meu propósito, mas nem por isso vai deixar de ser, porque... em outra, em outra ocasião, em outro caso, você... Aí não vai ter nem como rosquear mais. É, então. Veja o trabalho que vai dar aqui, né? Se o senhor virar o suporte, o parafuso... É, mas vamos lá, ó. Mas vamos lá, ó. Ele ia estar aqui preso aqui, eu não vou colocar porque depois vai me dar trabalho para tirar, né? Ele ia estar preso aqui, ó. Ia ficar desse jeito, né? Aí, como já tem uma folgazinha sempre aqui, ó. Ia dar para serrar o parafuso. Ia ficar assim, ó. Eu ia prender aqui na morsa e serrar o parafuso e aí aproveitava o cabo da mesma forma, tá? Então, era só isso. Era essa a ideia que eu ia passar para vocês, né? Mas já deu, já soltou, adiantou aqui, então melhor ainda. Aqui é tudo ao vivo. Deu para você compreender, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Vou aproveitar o suportezinho de alumínio com o cabo. E vamos colocar outro suporte novo aqui agora com o parafuso novo. É simples, mas você vai estar acompanhando aí como recuperar o canecão roxedo. Eu vou preparar o suporte e o zebito para a gente colocar, tá? Vamos lá, galera. Vamos aqui dar umas amassadinhas. Panelinha roxedo, né? O cheiro é o cheiro. Quem tem um canecão desse aí não pode dispensar de jeitinho. Pronto, a gente vai estar colocando esse suporte aqui agora, ó. Tá? Vamos mudar um pouquinho o modelo do suporte, é um pouquinho mais alto. Mas é o que vai dar certo aqui na furação e no cabinho, tá? É um serviço simples, mas tem horas que você tem que fazer o suporte. usar aí a cabeça, né? Pra tentar aproveitar o que dá, né? O cabo. Então eu vou me apoiar aqui no... as pernas. É, bater bem direitinho, né? É, bater bem direitinho, né? Já está fixo e firme aí, agora a gente só bate no dentro, ó. Aí separei aqui... Separei aqui o... O parafuso, né, ó. O outro encaixou certinho. O outro entra até mais firme. Estou bem apertadinho isso. E agora, ó... Aqui tem tanto pra chave philip, como pra fenda. Tanto pra chave estrela, como pra fenda, né? E tá reposto aí o cabo do caneco pro cheiro, né? Um caneco reforçado e uma alça proporcional pra ele, assim, na altura, né? Cabo reforçado também. Cordão apoiado pra pegar, ó. Tá vendo? Tá prontinho aí. Prontinho o caneco rochete pra fazer um café e um leite. E deu pra recuperar tanto o cabo como o suporte, né? Anderson tinha anotado aí que ia ser 10 reais, porque ele achava que não ia aproveitar o cabo. Mas deu pra aproveitar. É metade do preço aqui agora, só 5 reais. Beleza, galera? Forte abraço pra vocês. Obrigado por acompanhar nossos vídeos. Esse foi mais um trabalho simples. Mas o importante é a mensagem que a gente transmite aí pra vocês que estão aí do outro lado. Deus abençoe. Fique com ele. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.